Vasco da Gama foi um navegador e explorador português. Na Era das Grandes Navegações, ele se destacou por ter sido o primeiro comandante a navegar da Europa à Índia, na mais longa viagem oceânica até então já realizada. Também, junto com seus filhos e parentes, Vasco da Gama assumiu o comando da Quarta Amada da Índia para defender os interesses de Portugal, sendo nomeado Vice-Rei das Índias Orientais. Mas, como tudo isso aconteceu? Olá, eu sou a Ana. E eu, Antônio. Bem-vindo ao Grandes Expedições. Em cada episódio mergulhamos na história em busca dos grandes nomes, por trás das grandes explorações. Se inscreva em nosso canal, curta este episódio, deixe seu comentário e siga o Grandes Expedições nas principais redes sociais. Nesta primeira parte sobre o explorador Vasco da Gama, vamos seguir seus passos, desde sua partida de Portugal, até como ele chegou na Índia, atravessando o Oceano Índico. Então, vamos para a história. Vasco da Gama nasceu em 1460 na Vila de Sines, um porto marítimo na costa sudoeste de Portugal, provavelmente em uma casa perto da igreja de Nossa Senhora das Salas. O pai de Vasco da Gama se chamava Estevão da Gama. Ele servira na década de 1460, como cavaleiro da casa do Duque de Viseu. Estevão da Gama casou-se com Isabel Sodré, filha de João Sodré, descendente de uma família bem relacionada de origem inglesa. Vasco da Gama era o terceiro de cinco filhos. Os seus irmãos eram Paulo da Gama, Teresa da Gama, João Sodré, Pedro da Gama e Ayres da Gama. Eles mais tarde, se uniriam a Vasco da Gama em suas viagens. Por volta de 1480, Vasco da Gama, seguindo os passos do seu pai, ingressou na Ordem de Santiago. O mestre da Ordem de Santiago era o príncipe João, que ascendeu ao trono em 1481 como rei Dom João II de Portugal. Quando Vasco da Gama estava com cerca de 20 anos de idade, os planos do rei estavam se concretizando. Em 1487, Dom João II havia despachado dois espiões. Um foi Pedro da Covilha. E outro foi Afonso de Paiva, para explorar os detalhes dos mercados de especiarias e as rotas comerciais na África Ocidental e Índia. O avanço veio logo depois quando Bartolomeu Dias regressou da volta do Cabo da Boa Esperança em 1488, tendo explorado a costa da África até o Rio do Peixe, na atual África do Sul. Para conhecer a história de Bartolomeu Dias, assista ou ouça esse episódio em nosso canal. Mas, voltando para a história de Vasco da Gama. Com as informações conseguidas, foi necessário escolher um novo explorador, que pudesse provar a ligação entre as descobertas de Bartolomeu Dias e as informações obtidas por Pedro da Covilha e Afonso de Paiva. Em 1492, Dom João II, tinha despachado Vasco da Gama, em uma missão especial ao porto de Setúbal e também para o porto de Algarve para prender navios franceses. Esta tarefa, Vasco da Gama, executou com muita eficiência. Então, Dom João II, escolheria Vasco da Gama para liderar a frota portuguesa na continuidade da exploração do Oceano Índico. Para esta primeira viagem, quatro navios foram preparados, o São Gabriel, um manau de 178 toneladas, que seria comandado por Vasco da Gama. O São Rafael, que seria comandado por seu irmão Paulo da Gama, com dimensões semelhantes ao São Gabriel. O São Miguel, uma caravela, um pouco menor que as duas anteriores, que seria comandada por Nicolau Coelho. E um navio de armazenamento de nome desconhecido, comandado por Gonçalo Nunes. Entre os navegadores estavam os mais experientes de Portugal, como Pedro de Alenquer, Pedro Escobar, João de Coimbra e Afonso Gonçalves. A expedição partiu de Lisboa em 8 de julho de 1497, seguindo a rota iniciada pelos primeiros exploradores, ao longo da costa da África por Tenerife. Depois de chegar à costa da atual Serra Leoa, Vasco da Gama tomou rumo ao sul, em mar aberto, cruzando a linha do Equador, buscando o oeste pelo Atlântico Sul. A mesma rota que Bartolomeu Dias havia descoberto em 1487. Este curso provou ser bem-sucedido, e em 4 de novembro de 1497, a expedição desembarcou na costa africana. Por mais de três meses, os navios navegaram mais de 10 mil quilômetros em mar aberto, o que seria, a viagem mais longa já feita em mar aberto até então. Em 16 de dezembro, a frota havia passado pelo Cabo Oriental da África, onde Bartolomeu Dias havia fundiado. Vasco da Gama passou entre 2 de março a 29 de março de 1498 nas proximidades da ilha de Moçambique. O território era controlado pelos árabes, e era parte integrante da rede de comércio no Oceano Índico. Temendo que a população local fosse hostil. Vasco da Gama se fez passar por muçulmano e ganhou uma audiência com o sultão de Moçambique. Com os insignificantes bens comerciais que tinha para oferecer, o explorador não conseguiu dar um presente adequado ao governante. Logo a população começou a suspeitar de Vasco da Gama e seus homens. Forçado por uma multidão hostil, Vasco da Gama partiu do porto, disparando seus canhões contra a cidade em retaliação. Nas proximidades do Quênia moderno, a expedição recorreu à pirataria, saqueando navios mercantes árabes, que geralmente estavam desarmados. Os portugueses se tornaram os primeiros europeus a visitar o porto de Mombasa entre 7 de abril a 13 de abril de 1498, mas foram recebidos com hostilidade e logo partiram. Vasco da Gama continuou para o norte, chegando em 14 de abril de 1498 no porto de Melinde. Os líderes de Melinde estavam em conflito com os líderes de Mombasa. Lá, a expedição notou pela primeira vez evidências de comerciantes indianos. O sultão de Melinde forneceu um piloto árabe, conhecedor do Oceano Índico. Vasco da Gama usou seus conhecimentos sobre ventos das monções para guiar a expedição pelo resto do caminho até Kalecute, localizada na costa sudoeste da Índia. A frota chegou a Capadu, perto de Cozicode, na costa de Malabar, em 20 de maio de 1498. O governante de Kalecute, que naquela época estava hospedado em sua segunda capital, retornou para Kalecute, ao ouvir a notícia da chegada da frota estrangeira. No segundo dia após a chegada da frota, João Nunes, um degredado, foi enviado à terra porque tinha conhecimento rudimentar de árabe para conversar. Dois mouros, de origem da Tunísia, receberam-no e perguntaram. Que diabos os trouxe aqui? Ele respondeu que tinha vindo em busca de cristãos e especiarias. Vasco da Gama foi recebido com hospitalidade, incluindo uma grande procissão de pelo menos 3 mil homens armados. Vasco da Gama conseguiu uma reunião com o governante de Kalecute. Os mercadores muçulmanos consideraram Vasco da Gama como um rival e sugeriram que ele era apenas um perata. Vasco da Gama pediu ao rei para deixar um feitor que ficaria encarregado das mercadorias. Entretanto, esse pedido foi recusado pelo governante de Kalecute, que insistiu que Vasco da Gama pagasse direitos alfandegários, de preferência em ouro, como qualquer outro comerciante. Não conseguindo um acordo com o governante de Kalecute, Vasco da Gama deixou Kalecute em os padrões de vento das monções. A frota avançou para o norte ao longo da costa indiana e depois ancorou na ilha de Angediva por um período. Eles finalmente partiram para a travessia do Oceano Índico em 3 de outubro de 1498. Mas com as monções de inverno ainda por chegar, essa seria uma jornada angustiante. Na viagem de ida, navegando com o vento das monções de verão, a frota cruzou o Oceano Índico em apenas 23 dias. Agora, na viagem de volta, navegando contra o vento, seriam necessários 132 dias. Vasco da Gama viu terra apenas em 2 de janeiro de 1499, passando diante da cidade costeira de Mogadício. Então, sob a influência do Império Ajurano, a frota não parou, mas passando diante de Mogadício, notaram que era uma grande cidade com casas de 4 ou 5 andares, com grandes palácios no centro, e muitas mesquitas com minaretes cilíndricos. A frota de Vasco da Gama finalmente chegou a Malindi, em 7 de janeiro de 1499, em um estado terrível. Aproximadamente metade da tripulação havia morrido durante a travessia, e muitos dos tripulantes restantes foram acometidos de escorbuto. Não tendo tripulantes suficientes para administrar três navios, da Gama ordenou que o São Rafael afundasse na costa leste africana, e a tripulação se redistribuísse para os dois navios restantes, o São Gabriel e o São Miguel. No início de março, eles chegaram em Mocel Bay, e cruzaram o Cabo da Boa Esperança, chegando à costa oeste da África em 25 de abril. O registro no diário de bordo da expedição termina nesse ponto. Reconstruindo a viagem a partir de outras fontes, parece que seguiram para Cabo Verde, onde o São Miguel se separou do São Gabriel. O São Miguel chegou a Lisboa em 10 de julho de 1499. Nicolau Coelho deu a notícia pessoalmente ao rei Dom Manuel I e à Corte Real, que estava reunida em Sintra. Entretanto, em Cabo Verde, o irmão de Vasco da Gama, Paulo da Gama, adoeceu gravemente. Vasco da Gama optou por ficar ao seu lado na ilha de Santiago, e entregou o São Gabriel ao seu escrivão, João de Sá. O São Gabriel chegou em Lisboa no final de julho, o início de agosto. Vasco da Gama e seu irmão doente acabaram pegando carona com uma caravela e voltando para Portugal, mas Paulo da Gama morreu no caminho. Vasco da Gama desembarcou nos Açores para sepultar o irmão no mosteiro de São Francisco em Angra do Heroísmo, e ali permaneceu de luto. Depois seguiu em uma caravela açoriana, e chegou finalmente em Lisboa, em 29 de agosto de 1499, ou no início de setembro. Vasco da Gama foi recebido como um herói, e coberto de homenagens, incluindo uma procissão triunfal com festividades públicas. Essa primeira expedição teve um grande custo, dois navios, e mais da metade dos homens foram perdidos. Também falhou em sua missão principal de garantir um tratado comercial com Calicut na Índia. No entanto, as pequenas quantidades de especiarias, e outros bens trazidos nos dois navios restantes, demonstraram o potencial para o comércio futuro. Neste ponto, encerramos esta primeira parte, onde acompanhamos Vasco da Gama, desde sua partida de Portugal, até como ele chegou na Índia, atravessando o Oceano Índico. No próximo episódio, vamos acompanhá-lo, em seu retorno à Índia, liderando a frota da 4ª Armada. Obrigado por ouvir o Grandes Expedições. Se inscreva em nosso canal, curta este episódio, deixe seu comentário, e siga o Grandes Expedições, nas principais redes sociais. Até o próximo episódio, até mais!